Vira Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo. Sabe que esses dias recebi um comentário num vídeo meu dos 50 fatos da Semana de Arte Moderna, de uma pessoa indignada porque eu falei bem-vindes e que até os modernistas não iam aceitar eu falar desse jeito a língua portuguesa. Aí eu respondi que ele poderia estudar mais sobre o modernismo. Mas enfim, eu fico imaginando a enorme quantidade de pessoas que saem do meu vídeo no bem-vindes. E perdem a oportunidade de bater um papo, de ouvir sobre um conteúdo leve, divertido, pensante, como o que eu trago pra cá, que é sobre arte, cultura, enfim, nesses tempos tão duros que a gente vive. Foi só um parênteses pra começar esse vídeo que não tem nada a ver com o resto. Eu recebi da Companhia das Letras há um tempo atrás esse livro aqui chamado Outono, que eu não sabia falar o nome desse homem. Aí eu fiz uma enquete no Instagram perguntando como que se falava... Enquete não, né? Perguntei se alguém sabia falar e descobri que é só não falar o K do começo. Então é Karl of Nausgaard, alguma coisa assim. É o meu primeiro contato com esse autor, que eu pesquisei um pouco sobre a vida dele, mas bem superficialmente. Você consegue encontrar bastante coisa, bastante conteúdo sobre ele aqui na internet. Mas ele é um norueguês e ele é muito famoso por ter escrito um livro de seis volumes, se eu não me engano, que é autobiográfico chamado Minha Luta, que também foi publicado pela Companhia das Letras. E Outono é o primeiro volume da Quadrilogia das Estações. Então teremos aí da primavera, do inverno e do verão. É um livro de cartas, vamos dizer assim, né? Então cada capítulo é uma carta diferente. Ou você pode chamar de qualquer outra coisa, mas ele já anuncia aqui que é carta para a minha filha não nascida. Que justamente a mulher dele, a Linda, está grávida nesse momento. Ela está no último período de gestação e ele começa a escrever essas cartas para a filha como uma espécie de apresentar o mundo que nós vivemos para essa filha. Ele vai discorrer sobre tudo nesse livro. É bastante inusitado os temas que ele vai abordar ao longo dessas cartas. Então tem desde coisas mais existencialistas, como solidão, dor, angústia. Tem um capítulo que eu gostei muito, uma carta que eu gostei muito, que ele vai falar sobre Van Gogh. Só que aí ele vai passar para uns objetos que ele vai falar sobre isso também. Torneira, luminárias, vaso sanitário. Ele vai falar de garrafa térmica. Então ele vai, em cada carta, pegar um tema-chave e vai desenrolar sobre. E eu confesso que eu fiquei um pouco frustrada com a leitura desse livro. Não porque ele é ruim, eu já vou explicar melhor. Mas é porque ele começa de uma forma que eu achei que ele fosse me levar para um caminho e ele me leva para um outro caminho, que não é ruim, só é diferente daquilo que eu criei como expectativa, sabe? Olha porque que eu me senti enganada, eu vou tentar explicar. Ele começa aqui logo na primeira carta com uma frase assim. A vida é robusta e vem, por assim dizer, em cascata, cega e verdejante. E por vezes isso é assustador, porque nós também vivemos, porém numa situação mais ou menos controlada, o que faz com que tenhamos medo de tudo que é cego, tudo que é indômito, tudo que é caótico, tudo que cresce em direção ao sol. E que, no entanto, com frequência é belo, de uma forma que vai além do simples aspecto visual, pois terra tem cheiro de podre e de escuro, fervilha com besouros ariscos e vermes rastejantes, os caules das flores são cheios de seiva, as copas das árvores transbordam fragrâncias e o ar frio e cortante, quente e úmido, saturado de sol ou de chuva, deposita-se sobre a pele acostumada a quatro paredes como um invólucro de presença. E aí ele segue mais adiante e diz, o que faz com que valha a pena viver? A porta se abre como uma asa e isso é o bastante para que valha a pena viver. Quando se vive muitos anos, a porta está dada, a casa está dada, o jardim está dado, o céu e o mar estão dados, até mesmo a lua que paira no céu e brilha sobre os telhados à noite está dada. E aí ele vai continuar, não vou continuar porque senão fica chato pra você. Ele começa aqui de uma forma que eu falo assim, hum, tô interessada, porque eu gosto muito de uma escrita mais poética, né? E aí eu comecei a pensar que esse livro se assemelhava muito a um outro livro que eu sou apaixonada, que é esse aqui, que é o Caderno de um Ausente, do Carrascoza. Que esse aqui faz parte de uma trilogia e nesse primeiro volume aqui dessa trilogia, da trilogia do Adeus, que chama. João, ele tá com 50 anos e ele se torna pai pela segunda vez. E aí com a chegada da filha dele, ele escreve uma carta pra ela do futuro, sabe? Então são páginas e páginas dele falando sobre o futuro, como que ele vai estar. É uma coisa muito lírica que ele faz aqui, que me encantou profundamente. E eu achei, quando eu comecei a ler, que esse livro aqui é pro mesmo caminho, alguma coisa semelhante. E não. Alguns textos são bastante... Eu tô falando texto, mas são cartas. Algumas cartas são extremamente poéticas, mas a maioria delas são mais duras. Eu não sei explicar. Vai pra um caminho mais... De uma filosofia mais enrijecida. Eu não me conectei com essas cartas do Carr com o coração. Me conectei pela razão. E o que me faz gostar de muitos livros é a junção dessas duas coisas, obviamente. Mas eu acho que tudo aconteceu justamente por conta dessa expectativa que eu criei logo no início e que se desfez logo nas primeiras cartas. Tanto é que eu tive uma certa dificuldade de engrenar, de continuar, porque algumas coisas não estavam me interessando. E é justamente a forma como ele escreve que não estavam me interessando, mas eu tenho certeza que esse livro vai interessar pra muita gente. Porque ele é feito de tal forma que vai fazer com que você realmente pare pra perceber que de repente tem uma coisa aqui ao seu redor que você nunca parou pra pensar sobre ela. E aí a partir dessa janelinha que se abre, você começa a divagar sobre várias outras coisas. Então ele vai apresentar essas coisas do mundo pra essa filha que vai nascer e talvez no futuro quando ela leia isso ela ache bizarro ou muito interessante porque tem coisas que provavelmente quando ela for adulta essas coisas nem vão mais existir porque a gente tá mudando, a tecnologia muda tudo o tempo todo, né? Então ele fala dessas miudezas e dos objetos, mas eu prefiro um Manuel de Barros quando me fala das miudezas, sabe? E aí tanto é que eu li esse livro, terminei e lembrei de um pequeno poema da Adalia Prado que diz, não sei como que é o poema ao certo, mas diz assim Tem dias que Deus me tira toda a poesia Eu olho pra pedra e só vejo pedra Eu lembrei desse poema quando eu tava lendo essas cartas Eu não achei um livro que vai ficar no meu coração que vai tá naquele meu baú de guardados que nem o Caderno de um Ausente do Carrascoza mas eu acho que ele é um livro interessante, assim pra quem gosta de escrever principalmente, né? Como que a gente pode tirar de uma coisa aparentemente banal Insumo, sabe? E é isso, eu gosto muito das pessoas que vêm desse lugar aqui da Noruega, de Oslo Tem um diretor de cinema que eu descobri recentemente que é o Joaquim Trier, que também é de lá Minha amada, queridíssima Livi Uma também é de lá Então, assim, temos muitas pessoas que vêm desse lugarzinho aqui frio, gelado, que eu gosto muito E me falaram também que ele também tem questões bastante polêmicas com a esposa dele, linda, né? Não vou aprofundar sobre isso aqui porque eu não pesquisei profundamente então eu não posso ficar falando sobre coisas que eu não tenho conhecimento Então é isso, ó Tem capítulo sobre tudo aqui Igrejas, sol, sacolas plásticas, vespa, bicho Profusão de temas aqui, de temáticas que se eu fosse escrever esse livro eu já teria ido pra um outro lugar pra uma outra forma de escrever mas aí não seria esse livro aqui, né? Então é isso, gente Fica aqui essa dica Esse livro aqui já tem destino certo eu vou dar de presente pra uma seguidora minha que está se tornando uma companheira que sempre conversa comigo Se você quiser adquirir esse livro mesmo depois da minha falta de paixão por ele eu vou deixar um link aqui na descrição que se você comprar por ele me ajuda bastante porque eu ganhei uma comissão Você também pode apoiar a produção de conteúdo do Vratatá no Apoia-se a partir de um real Também você pode acompanhar o meu podcast Segredo de Liquidificador em qualquer agregador de streaming que você escuta música, áudios Estamos em vários lugares no Instagram também A gente se vê no próximo vídeo Tchau!